Vou brotar na praça, já tu virando a esquina Esse mano é louco se ele olhar pra minha mina Na praça de santa não vai rolar cadeirada Porque aí se corre pra linha tu vai tomar madeira Por que a queixa de tamanhozinha tá gelada Eu quero quebrar tu espinho, deixar tuas pernas parada Enquanto eu chuto a tua coluna, minha mina ainda tá talha E você chora em que desespero, pedindo pra ir pra casa Eu tô ficando emotivo, tá caindo até uma lógica Sai, bitch! Ela te acha feio demais, ok Ela tá dando pra mim, papai E eu nem sou tão lindo assim, demais, ok Ela tá gamada em mim, yo, yo Tô metendo pé, ela vem comigo, ela vem porque ela quer Isso vai dar medo pra caralho, viu pra caralho Mano eu vou passar, vou passar, as tuas tão suando frio Se eu mudar meu frio talvez eu fuja do perigo, né? Sempre o teu semola tá colado no meu pé, né? Só que te dou presente se tu for minha mulher, né? Não vou namorar porque faz mal pra mim Se essa mina pedir o grana você do começo ao fim Sabadinha, né? Quer dinheiro, né? Vou meter o pé Yo, yo, yo Sabadinha, né? Quer dinheiro, né? Vou meter o pé Yo, yo, yo Vou botar na praça, já tô virando a esquina Esse mano é louco se ele olhar pra minha mina E na praça de santa não vai rolar cadeira Não quero esse, corre pra linha, tu vai tomar madeira Eu tô caguejando e tua mãozinha tá gelada Eu quero quebrar tu espinho, deixar tuas pé na parada Enquanto eu chuta tua coluna, minha mina rir da batara E você chora em que desespero, pedindo pra ir pra casa Eu tô ficando emotivo, tô caindo, eu tenho uma loja Sai, bitch! Deixa eu ativar os bagulho da Intel Ah, não sei Onde que... Documento Tá, não é Não, 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 não Presta o pessoal aqui A partir de hoje é permitir a entrada de estrangeiros Então, tô falando Ela, ela...